Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Para quem está fora do mercado de trabalho, uma dica é buscar um curso profissional para melhorar o currículo e aumentar as chances de conseguir uma vaga de emprego. E os interessados podem encontrar diversos cursos gratuitos numa plataforma criada pelo governo federal, a Escola do Trabalhador. Mas nós interrompemos e vamos ao Palácio do Planalto. Acompanhem o pronunciamento. Boa noite a todos. O presidente da República reconheceu hoje, por meio de decreto, a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório desordenado provocada por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela. Em vista dessa situação, editou medida provisória, dispondo sobre medidas de assistência emergencial para o acolhimento dessas pessoas em situação de vulnerabilidade e criando o comitê de assistência emergencial. As medidas de assistência emergencial têm o objetivo de articular ações integradas que envolvem o poder público nos três níveis da Federação. As medidas abrangem áreas como proteção social, saúde, educação, direitos humanos, alimentação e segurança pública. Por sua vez, o presidente Michel Temer também definiu, por decreto, a composição, as competências e as normas de funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial para o acolhimento dessas pessoas. Sua responsabilidade será coordenar e supervisionar o planejamento e execução das ações conjuntas a serem desenvolvidas pelos diversos órgãos e entes da Federação. Muito obrigado, boa noite. Nós acompanhamos ao vivo o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, trazendo informações sobre a medida provisória que vai tratar das questões do Estado de Roraima que enfrenta o problema da chegada de muitos venezuelanos ao Estado em função da crise econômica e política vivida pelo país vizinho. E nós vamos seguir aqui com as notícias do governo federal no repórter NBR. Para quem está fora do mercado de trabalho, uma dica é buscar um curso profissional para melhorar o currículo e aumentar as chances de conseguir uma vaga de emprego. Os interessados podem encontrar diversos cursos gratuitos numa plataforma criada pelo governo federal, a Escola do Trabalhador. As aulas podem ser feitas pela internet sem a necessidade de um aluno sair de casa. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Pablo Mundim. Eles estão cada vez mais presentes no dia a dia dos brasileiros. Seja na busca pela qualificação ou como uma oportunidade para conquistar uma vaga de emprego, os cursos online deixaram de ser tendência para virar realidade. Somente na Escola do Trabalhador, uma plataforma criada pelo Ministério do Trabalho em parceria com a Universidade de Brasília, já são 145 mil pessoas inscritas, 270 mil matrículas. São cursos como inglês, informática, recursos humanos, língua portuguesa. Ao todo, são 21 cursos gratuitos e de curta duração. Para muitos, uma oportunidade a mais para quem precisa voltar ao mercado de trabalho. São cursos que podem ser dinâmicos, podem ser trocados. No caso de um curso com baixa procura, nós podemos substituí-los por outro que tenha o maior interesse da população. E esse comportamento do trabalhador está sendo analisado justamente na construção de conhecimento para a efetivação de construção de políticas públicas, para não só aumentar a empregabilidade do trabalhador, mas também para que ele se mantenha no mercado de trabalho e até possa disputar melhores posicionamentos. Somente neste mês já foram emitidos 28 mil certificados de conclusão. Qualquer pessoa pode participar da escola do trabalhador. Não há pré-requisito e nem exigência de escolaridade mínima. Ao acessar o portal, é possível escolher o curso, acessar o conteúdo das aulas, tudo de forma simples e interativa. Ao final, o estudante passa por avaliação antes de receber o certificado. Esses certificados são emitidos após uma série de atendimento a normas da Universidade de Brasília, que é a grande conteudista, é quem é responsável pelos conteúdos que ali estão sendo oferecidos, a UNB, uma das dez melhores universidades do Brasil. Nós pretendemos, no final de três anos, qualificar seis milhões de trabalhadores. E atenção, o Ministério do Trabalho pretende ampliar até o final deste ano o número de cursos oferecidos. As inscrições e todas as informações estão em escola.trabalho.gov.br. Nós vamos mudar de assunto porque hoje é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, os tumores são a primeira causa de morte por doença entre crianças e jovens de 1 a 19 anos. Em 2018, mais de 12 mil novos casos devem ser diagnosticados no Brasil. Ainda assim, as chances de cura do câncer em crianças e adolescentes são de até 80%. Para isso, o diagnóstico precoce é fundamental. Quando Viviane procurou um pediatra para tratar um inchaço na barriga do filho, Vitor, ela não imaginava o que viria a seguir. Após uma bateria de exames, ele foi diagnosticado com leucemia linfóide aguda. Foi como caiu um meteoro na nossa cabeça, né? Perdemos o chão completamente porque ninguém espera receber uma notícia dessa e nós ficamos totalmente desorientados, entramos num universo totalmente desconhecido, linguajar desconhecido, tratamentos desconhecidos, nós estávamos assim aéreos, né? Com o diagnóstico, a família foi encaminhada para o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Nesse momento, começou a batalha pela vida do Vitor. Há oito meses, toda semana, Hélio e o marido levam o Vitor a este hospital em Brasília para sessões de quimioterapia. Mesmo com a doença e com as sequelas do tratamento, o pequeno não se abateu e é cheio de energia. Hoje, Viviane já vê resultados no tratamento e acredita que a agilidade na identificação da doença contribuiu para a melhora do filho. Esse diagnóstico precoce, logo, feito no início da doença, fez com que nós começássemos o tratamento logo e começando esse tratamento logo, as chances de cura sempre foram maiores. Os especialistas alertam sobre a necessidade dos pais levarem os filhos a consultas periódicas com o pediatra e informarem qualquer alteração no comportamento ou no corpo da criança, como perda de peso, anemia ou febre constante. Esses sintomas têm que ser analisados dentro de um contexto, porque se você fala de um sintoma isolado, ele assemelha-se muito aos sinais e sintomas das doenças comuns de infância. Então a gente bate muito de capacitar o pediatra geral para fazer esse diagnóstico diferencial. Para auxiliar no combate à doença, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, lançaram o primeiro protocolo de diagnóstico precoce do câncer pediátrico. O objetivo é auxiliar profissionais da saúde a conduzir casos suspeitos e confirmados dentro de uma linha de cuidado, que vai desde a atenção básica até a assistência de alta complexidade. Além disso, o Sistema Único de Saúde oferece exames e tratamento de combate à doença. Neste hospital, em Brasília, o acompanhamento multidisciplinar é oferecido não só para a criança, mas também para a família. Viviane conta que o atendimento deu novas esperanças de cura ao filho. Tanto na área do tratamento quanto na área psicológica de toda a família, fomos bem assessorados, acompanhados. Depois da primeira quimioterapia, com 15 dias, a gente já viu toda a diferença, ele já desinchou a barriguinha, já ficou coradinho novamente, né? Aquilo que parecia não ter solução, de repente, já começou a ficar mais claro para a gente, é evidente que a cura era certa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.